E o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, visitou a TV Pública Argentina. O Brasil vai firmar convênio com o país vizinho para compartilhar informações e conteúdos. O ministro Paulo Pimenta foi recebido pela presidenta da TV Pública Argentina. Juntos percorreram parte das instalações e se reuniram para afinar um convênio, uma parceria entre a EBC e o Canal Público Argentino. A TV Pública Argentina nasceu na década de 50, foi o primeiro canal público da América Latina. A programação mistura cultura, informação e entretenimento. Este ano, a TV Pública foi o único canal aberto a transmitir a Copa do Mundo aqui na Argentina. Da presidenta do canal, o ministro ouviu as semelhanças com a nossa comunicação pública, como os canais públicos de notícia, agência de notícias e rádios que fazem a comunicação e integração no interior dos países. Já o ministro contou que a EBC está sendo reestruturada com o objetivo principal de retomar a comunicação pública e a credibilidade das informações governamentais. Paulo Pimenta propôs incluir a comunicação entre os acordos bilaterais Brasil-Argentina, além do convênio entre as empresas. Nós queremos ampliar o diálogo com os nossos parceiros aqui na América do Sul. Nós temos muita coisa para fazer juntos, não só na área do jornalismo, mas na produção cultural, na programação infantil, na área do esporte. Eles têm uma experiência muito importante da sua agência de notícias, da sua rede de rádios. Eu acho que a gente tem muito a mostrar daquilo que a gente faz, mas temos também muito o que aprender com eles. A presidenta da TV pública destacou o papel da comunicação na integração regional e entre os dois países. Vamos firmar um convênio de colaboração mútua, de intercâmbio de conteúdos, de coproduções. Vamos ao passo a 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 passo